Pela gola da camisa. Então ela solta a corte e começa a descer a menina. Repare que a camiseta da garota quase sai do corpo, que poderia causar um acidente fatal. A menina chega a um telhado onde está uma camiseta que caiu da janela do apartamento. Esse era o objetivo da mãe, pegar essa camiseta, usou a criança pra isso. A criança pega a camiseta e a mãe começa a içá-la, puxá-la novamente pra cima. A camiseta quase sai do corpo da menina de novo. Por sorte, essa atitude de imprudência da mãe não acabou com uma tragédia mesmo, hein, Percival? É, nós estamos vendo uma ação de risco, aliás, altíssimo risco. Bendiga, só não dá pra acreditar que uma mãe tenha tido essa ideia. Como será que surgiu essa ideia, aquela chamada ideia de jirico realmente de usar a filha numa situação como essa? Que perigo, incrível. Como a mulher presidente, essa conversa de que lugar de mulher é dentro de casa, está...